o canal chacra justo estamos aqui com mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando aqui este lindo pé de girassol olha só bem saudável bem verdinho olha só como tá bem carregado aí de sementes comparando com a minha mão olha só o tamanho aí dessa planta bastante sementes aqui para a gente colher esse pé de girassol que eu plantei no quintal mesmo olha só o pezinho de couve ali embaixo bem pertinho e ele tá aí perfeitinho com bastante saúde é praticamente aí querendo amadurecer sementes e aproveitando vou responder o pessoal aí que a galera de vez em quando vai tendo as dúvidas pessoal me perguntou aí quanto tempo que demora para um pé de girassol crescer e produzir sementes aí para fazer colheita ou seja quanto tempo aí para colher as sementes do girassol então é mais ou menos de 80 a 120 dias para você fazer a colheita depois que você plantar isso aí vai depender muito da região que você mora e também do tipo de girassol você vai plantar da variedade então tem essa variação de 80 a 120 dias lembrando que o girassol ele tem que ser plantado em um local aí que pega o sol praticamente o dia todo ele gosta muito de luz solar não pode plantar debaixo de árvores senão não vai desenvolver e vai dar umas flores muito pequenas você não vai colher praticamente nada plante sempre aí onde pegue sol praticamente o dia inteiro e é bom manter também o solo sempre úmido nunca encharcado se encharcar aí você vai matar o seu girassol vai apodrecer as raízes atrai pragas então deve deixar úmido mas não encharcar e lembrando aí que você deve plantar na média de 7 cm de profundidade esse aqui eu plantei com 7 cm e hoje está aí mais ou menos praticamente 2 metros e você pode plantar também no solo ou no vaso se for plantar no vaso utiliza um vaso aí de pelo menos 30 litros ou maior para ter espaço para as raízes desenvolver e assim produzir muitas sementes se for muito pequenininho o vaso vai dar uma planta pequena e a produção também vai ser pequena e é bom colher as sementes aí sempre quando elas estiverem maduras não quando estiver muito seca se estiver seca elas a começar a cair no chão você vai perder muita semente automaticamente elas vão caindo então madura você consegue colher aí sem derramar semente no solo aqui utiliza sempre o adubo natural você pode usar o adubo bovino aí você pega no curral o esterco de vaca pode usar também o esterco de galinhas o resultado é o mesmo não tem necessidade de você comprar o adubo aí um adubo químico pode usar tudo naturalmente aí você vai ter um resultado bem satisfatório e aqui a gente planta aqui para a alimentação das aves né de passarinhos sempre vale a pena aí fazer plantio para a gente alimentando os animais também então tá aí mais um vídeo para você aqui no canal Chakra Justo falando um pouquinho aí sobre o girassol respondendo o pessoal aí que me perguntou se demora muito para produzir e é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva aqui no nosso canal compartilha o vídeo nas redes sociais aí você vai dar uma força bem legal para a gente sempre vai ter vídeo de novo para você acompanhar por aqui obrigado um abraço e até o próximo vídeo valeu